Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Confiando no Senhor Iniciamos na noite desta quinta-feira O programa Boa noite, meu Jesus Com o Salmo 32 rezamos No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso, o nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Estamos inteiramente dedicados a Deus Nossa confiança está nele E por isso, nós podemos nos alegrar Não de uma alegria passageira Mas da verdadeira alegria que só Deus tem a nos oferecer Nesta noite, nós estamos mergulhados na alegria que vem do Senhor E confiando nele, nossa única esperança Rezamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 37 a 39 Este Moisés foi quem disse aos israelitas Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu Foi ele quem, por ocasião da Assembleia do Deserto Esteve com o anjo que lhe falava no Monte Sinai E com os nossos pais Ele recebeu as palavras de vida para dá-las a nós Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe Repeliram-no e em seus corações voltaram para o Egito Palavra do Senhor Graças a Deus Neste trecho do discurso de Santo Estevam diante do Sinédrio Nós temos uma parte da história do povo de Israel Liderado por Moisés Este povo, depois de sair do Egito Passou a murmurar Passou a voltar o seu coração novamente para as coisas antigas no Egito E se esqueceu das promessas de Deus Este povo foi capaz de abandonar o próprio Deus querendo para si outros ídolos Isto também pode acontecer em nossa vida Há tantos atrativos neste mundo Que às vezes nós queremos as coisas deste mundo E nos esquecemos de escolher por Deus nosso Senhor É preciso fazer um exercício constante Que requer de nós esforço Para nos voltarmos a Deus Abraçarmos a nossa cruz E de coração sincero Seguir adiante com o Cristo Que é luz de nossas vidas Que é a nossa fortaleza Por isso No final deste dia Vamos pensar em nossa vida O que fizemos O que deixamos de fazer E principalmente Quantas vezes Nós quisemos trocar Deus Pelas criaturas Por outras coisas Tão passageiras E que não são o essencial De nossa vida Façamos O exame de consciência Ao final deste dia Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Sou preguiçoso Ou tenho me esforçado Para crescer na oração E nas virtudes Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão Vê lá e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha mãe Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja A tua frente Para te conduzir E atrás De ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.